Bom dia, bom dia diário de bordo de um caminhoneiro, bom dia aos novos inscritos, bom dia aos velhos inscritos, aos amigos aí de mais de ano É... fazer esse videozinho aí meio brabo Não, brincadeira, eu só quero dar uma... uma... falar um pouco, esclarecer um pouquinho pra vocês Gente, eu moro na Suíça, eu acabei de chegar do Brasil É... tem gente que fica perguntando E aí, você já tá voltando, você vai voltar pro Brasil? Eu vou voltar a passeio, não sei quando, eu moro aqui agora, entendeu? Outra, o pessoal fala, olha que lugar chato Cara, se é chato, é chato, o que eu posso fazer? Deixa a Suíça ser chata, eu não posso fazer nada, pô Outra coisa, é... ninguém pediu pra vir É... o país em si, que eu quero dizer, não pediu pra vir pra cá Eu vim porque eu quis Então, se aqui é chato, se é ruim Sem problema, pra mim tá ótimo, tá maravilha, pra mim é um paraíso Outra coisa, aqui faz calor Muito calor, estamos no inverno O tempo tá nublado, o pessoal quase não sai pra rua É muito frio Estamos no inverno, no verão faz calor de 40 graus a mais até Tem muito lago, muita coisa É... só pra explicar aí pro pessoal que ficou Outra coisa, eu acabei de chegar, eu cheguei em novembro na Suíça Então, não há necessidade de eu voltar agora pro Brasil Faz dois, três meses, três meses que eu tô aqui Outra, eu estou morando na Suíça Outra, eu vivo aqui agora Eu só vou pro Brasil a passeio, vou deixar bem claro Outra, eu não estou trabalhando no momento com o caminhão Eu estou apenas me adaptando, mexendo com a documentação Eu não tenho necessidade de trabalhar no momento Certo? Não há necessidade Eu tenho todo o meu suporte, tenho minha casa Eu vivo aqui, eu moro aqui agora, na Suíça O pessoal fala, é, mas aqui Outro comentário Nossa, já tô de saco cheio de Suíça Meu nego, me desculpa cara, eu não posso fazer nada Saia do canal, sei lá, tem tantos canais do bom aí pra assistir Tem o canal da Nalie do Jacaré Tem o canal do Cajal Antonelli Do Marcos Teneré Tem o canal, tem vários canais Você tem a opção de sair, escolher e ir procurar um outro canal que te interessa Se você não gosta daqui da Suíça, eu não posso fazer nada Se você não gosta do meu canal, também não posso fazer nada É o que eu tenho É isso aí E outra coisa, eu tô gravando isso Por mim É o meu dia a dia O canal, ele é livre pra você entrar e sair a hora que você quiser Eu fico muito feliz Quando alguém faz um elogio Nossa Jair, que legal Gostei de saber disso Gostei daquele Pra mim me motiva demais Isso, pra fazer esse vídeo Mas é, eu não tô fazendo isso pra ninguém Pra agradar, assim Dizer, não, eu tenho que agradar o Beltrano ou Filano Porque ele falou que tem que fazer vídeo assim Não gente, eu faço o meu dia a dia As pessoas que estão no meu canal Estão de livre e espontânea vontade Outra É... Eu não tenho como Eu ficar fazendo propaganda de canais De outros canais Principalmente canais de jogos Isso, aquilo É... Porque não é o foco do meu canal Fazer propaganda Às vezes a pessoa vê Ó, esse canal tem muita gente inscrita Eu vou... Eu vou mandar mensagem Eu vou pegar carona no canal dele Porque tem bastante inscrito Cara, constrói o teu canal Não tem nada contra Quando eu puder ajudar alguma coisa Eu ajudo O meu canal Ele se remete Ao meu dia a dia Ao diário de bordo De um caminhoneiro É um canal que É... Se remete ao transporte Tudo que se relaciona Transporte Paisagem Viagem Tudo e essas coisas Não é um canal de joguinho E tem muitos Muitos que vem Vem de carona Vem querer pegar carona no canal Pode pegar Deixa lá Coloca no comentário Ó, curte o meu canal Faz que... Pois é... Eu não posso ficar falando o tempo todo Ah, fala do meu canal Do jogo Não sei o que Fala do meu canal Que eu jogo isso Eu faço um mapa Não sei do que Eu jogo não sei o que Gente, eu não posso Meu canal Ele não tem esse propósito Entendeu? Só isso que eu Mas eu gosto Eu gosto O pessoal comenta Mas façam perguntas legais Dê uma olhada nos vídeos antigos Há vários títulos de vídeo aí Que você pode procurar E... Eu moro na Suíça Eu vou viver aqui Eu estou vivendo aqui Entendeu? Voltarei para o Brasil Não sei quando Daqui um ano Dois anos Ou três Ou cinco A passeio Entendeu? É... Manguinho faz esse negócio Entendeu? Tenho uma raiva dessa palavra Então é... É basicamente isso Isso é capuete, né? A pessoa tem essas manias De falar essas coisas E... É mais ou menos isso aí, galera A gente pega A mania De... De explicar tudo O que tem para os outros Mas eu só estou dando Um parecer No vídeo Porque, nossa É horrível, cara Todo dia Gente Jair, você vai vir Para o Brasil Jair, quando é que você volta? Gente Eu moro aqui na Suíça agora O que eu tenho para mostrar São esses vídeos aí Do dia a dia Que eu estou passando Assim Eu vou evoluindo O foco Eu já falei várias vezes É para... É pegar caminhão Na medida possível Mas tem que fazer Todo um trame Tem todo um processo Então é essa a explicação Eu moro aqui Eu vivo aqui O meu país agora Que eu estou vivendo É aqui na Suíça Entendeu? Olha eu falando Entendeu de novo Desculpa Mas é... O fato De viver Aqui É esse aí Agora eu vou Vou trabalhar aqui É... Vou construir minha vida Aqui novamente Eu me separei Da minha ex-esposa Que tem muita gente Que fica perguntando E vou viver para cá Agora Estou vivendo aqui Meus filhos são adultos São independentes Já tem 26 anos 27 anos Não são bebezinhos Já estão Criados A gente cria Eu fui para o mundo Já dei o que tinha que dar O estudo que deu Ou eles pudessem virar Eles vivem independente Agora tem a vida deles Entendeu? E... Aí eu falando Entendeu de novo E... Acho que até vou pôr o título Desse vídeo Entendeu? É... Vai ficar legal Agora Eu vivo aqui Não estou trabalhando Caminhão no momento O foco é trabalhar Com o caminhão Mais para frente E... Acabei de chegar aqui Gente Para você fazer Toda uma mudança Na sua vida Zerar toda a sua vida De 45 anos A zero E começar tudo de novo Do nada E em dois meses Voltar lá de novo Para o Brasil Não Acabei de chegar aqui Gente Não sei nem falar nada Nem conheci nada aqui ainda Estou gatinhando aqui o troço Então acabei de chegar Assim que der É... Eu vou voltar no Brasil A passeio Para rever os amigos Vou conhecer o pessoal Que... 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 Dentro da medida possível Então é... Mas eu moro aqui agora O meu país é isso Outro Se a Suíça é chata ou não Eu não posso fazer nada É o que nós temos aí O meu dia a dia Para mim está maravilhoso Outro E aí eu volto para o Brasil Pô Me paga 50 mil reais por mês Que dá para a gente Começar a pensar, né E aí eu volto para o Brasil Vem fazer vídeo aqui Nas estradas do Brasil Ótimo Tem empresa Faz uma proposta aí 50, 60 mil reais por mês De repente eu posso até Estudar essa proposta Um abraço galera Desculpa aí Mas é isso aí, viu Um abraço Tudo de bom Feliz dia Boa semana Boa segunda-feira E vamos começar Vamos lá Vamos pé firme Vamos se orientar Que nem dos outros Porque A vida é feita de desafio A gente tem que correr atrás Todo dia Matar um leão por dia Para poder sobreviver Fui Um abraço aí Obrigado aí Desculpa aí se alguém Entendeu de forma diferente Mas é É só um esclarecimentozinho Legal aí Para a galera ficar Mais esperta E ficar de boa Um abraço Fui É só um esclarecimentozinho É só um esclarecimentozinho É só um esclarecimentozinho